Atenção, largada para o terceiro páreo, caiu na partida o jockey de Isvera. Vai tomando a ponta Turkey, Turkey vai livrando o corpo todo com Huygen Sky, vai a sua colhe e vai atrás dela. Huygen Sky, a tordilha vai tentar a primeira colocação com Hot Murray, próxima em terceira, afastada. Já me fui correr em quarto ao Pacauro, quinto em sexto, Luluzinha do papai. Passam da primeira para a segunda metade da variante, Huygen Sky avança sobre Turkey. As duas passam a brigar pela primeira colocação, em terceiro, próxima, Hot Murray, tocada, empurradona pelo lavouro, aproxima-se da reta. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Huygen Sky, por fora vai tentando a primeira sobre Turkey, com Hot Murray. Pegada de canhota, se atirou para dentro, é corrigida, pisaram os trezentos, Hot Murray avança por fora, vai tentar a segunda e vai tentar a primeira. Agora sobre a Turkey, que lá por dentro tenta manter a ponta, Hot Murray, ajustada, sempre querendo ir para dentro. Pegada firme no chicote, na canhota, tenta se aproximar e a Turkey vai resistindo. A Turkey tem vantagem e vai ganhar um corpo todo. Hot Murray, o segundo, Alpaca, o terceiro, cruza uma faixa final. Primeiro Turkey, segundo Hot Murray. Depois, Alpaca-Oro, Huygen Sky, já me fui a Luluzinha do papai. A esvera ainda vem pelo meio do caminho. Anunciamos Turkey com Jefferson Coelho. Vamos aguardar o programa.